Um dos maiores desastres recentes aconteceu agora nos Estados Unidos. Mas a pergunta que fica é, por que não está sendo noticiado para o mundo inteiro tamanha gravidade? Talvez você não está nem sabendo, você vai ficar sabendo agora nesse vídeo. Mas devido à gravidade, era para o mundo inteiro estar sabendo, principalmente o povo americano. A informação só está sendo disponível para o povo devido às redes sociais. Porque um está avisando o outro sobre o que está acontecendo. Em Ohio, um trem descarrilhou e ali um produto químico, já vou te explicar, ele está contaminando toda a região. Muitas pessoas tiveram que ser retiradas, evacuadas, porque estão chamando de pequena Chernobyl. Só para você ter ideia do tamanho do problema ali na região. Então vou te explicar nesse vídeo aqui. O vídeo da tarde de hoje também está importante. que eu vou te falar sobre esta questão dos objetos. Mas talvez, né? Talvez, nós temos que questionar tudo aqui. Essa questão dos objetos, voadores não identificados, está sendo uma grande distração para o público. Que nem um mágico. Olha para essa mão, enquanto essa aqui, está aqui fora fazendo outras coisas. Fiquem olhando para essa mão. Talvez, são perguntas que nós devemos fazer. Fato é que o povo americano, assim como povos do mundo, não confiam nos seus governos. Bom, deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal e ative as notificações, pessoal. Peço a você aí, tá bom? Você que está no Facebook, peço a você que dê o like também, compartilhe e que siga a página. E rapidinho, pessoal, eu sei que eu costumo trazer para vocês aqui oportunidades de você ter uma renda extra nos meus vídeos. Eu sempre trago para você essa oportunidade nos meus vídeos, certo? Bom, eu sei quanto é o difícil ficar dependendo de CLT. Ainda mais agora, durante um desgoverno, né? Tempos difíceis. Você se mata todo mês ali para trabalhar. Trabalha duro. E, às vezes, não ganha o suficiente para ter uma vida aí confortável. Bom, para resolver esse problema, no final desse vídeo, vou te apresentar uma grande oportunidade de você poder ter uma renda extra e que venha se tornar a sua renda principal para você trabalhar direto da sua casa. Tendo ali de mil a três mil reais por semana. Só depende de você usando apenas o celular ou computador. Então, fica comigo até o final do vídeo e nós vamos conversar sobre isso no final dele, tá bom? Vamos lá? Olha só. Meus caros amigos. Veja esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo tem um minuto e vinte e nove segundos, ó. Ó, então, tá em inglês, né? Eu vou falando aqui, ó. Tá vendo que tá queimando isso aqui, tudo? Isso daqui foi o trem. O trem descarrilhou, carregando um grande produto químico. Vocês já vão entender que produto é esse. Explodiu lá. A fumaça tóxica, ó lá, tá vendo? Indo para o céu. A narração tá falando. Em Ohio. A ordem de evacuação, ó lá, ó. Foi dada para pessoas até uma milha de distância ali desse raio, desse problema. Só que tá chegando mais longe. Ó lá. O cara agora fala assim, isso não são nuvens de chuva. Aí ele grita. Isto é a poluição causada. Isso é um produto químico, né? Olha aí. Tá falando aqui, ó. Até no vídeo aqui, ó. Um dos desastres. Um dos maiores, piores desastres da história americana. Tá? É... Dez milhas de... Um raio de dez milhas de... Fumaça tóxica. Ó o cara gritando, ó. Olha isso, gente. Olha a vista do espaço, né? Jornalistas que estavam cobrindo ali, acabaram sendo presos, tá? Você vai entender o porquê. Peixes estão morrendo, porque está caindo na água. Né? Olha lá, ó. Olha lá, um Chernobyl, eles estão falando, em Ohio. Olha os peixes. Os animais, tudo, né? Também pets, né? Ou seja, cachorro, gato, outros animais também acabaram morrendo. Olha o ovo aqui, né, ó. É... Eles estão falando, né? O ovo... Que ficou exposto. Olha como que está. Olha só o alto, ó. Eles estão falando, ó. Estamos a dez milhas da... Eu não sei se é um distrito, o que que é a Palestina ali, né? Que tem. Em Ohio. A localização ali. Não é a Palestina lá com divisa de Israel, tá? Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Né? Então veja, isso acontecendo. Aí, qual que é a explicação, ó? O DC Drino compartilhou o vídeo aqui, desse rapaz, que é o Mr. Cracking. E ele, falando aqui, ó. O cara colocou, ó. Melhor vídeo que encontrei explicando o aspecto químico do desastre do trem em Ohio. O cloreto de vinil líquido, extremamente tóxico, estava vazando. Então o produto é esse. Alô, pessoal da área. Explique nos comentários aí a gravidade. Cloreto de vinil líquido, extremamente tóxico, estava vazando. Então, as autoridades planejaram uma queima controlada, entre aspas. Mas isso criou ácido clorídrico que se apega à água. Basicamente, criou o que agora? Uma chuva ácida que está se espalhando ali por toda a região e contaminou as águas. Olha só, pessoal. Esse rapaz aqui, ele fala, tá em inglês, né? Aqui e tal. E ele vem explicando ali toda essa situação, né? Bom, aqui, veja só. O raio. Isso é o que está acontecendo com os carros depois de dirigir em meio a rajadas de chuvas. 70 milhas do incidente lá no leste desse local chamado ali em Ohio, Palestina, né? Olha só. Olha o veículo. Ou seja, imagine a respiração das pessoas. Isso aqui indo para dentro dos pulmões das pessoas. O que vai causar? Olha isso. Há 70, mais de 70 milhas. Então, isso está se espalhando. Aí, o engraçado é que a mídia lá, e a mídia mundial, não está mostrando, mas principalmente a mídia lá americana. Cadê as grandes mídias mostrando isso? Cobrindo de forma incisiva, forte, para alertar o povo. Fazer um trabalho até de aviso. Olha, cuidado, né? Cuidado com a saúde e tal. Falando da água, do ar contaminado. Não estamos vendo. Jornalistas que tentaram fazer, alguns foram presos. Enquanto isso está acontecendo por lá, de repente, essa questão dos óvnis. Aí, a mídia está cobrindo profundamente. Está indo até o fundo disso. Não, veja bem, os óvnis do seu que lado. Estranho, né? Aí, agora, até a OTAN. A OTAN pegou, não sei se foi o James Stoltenberg, mas algum importante lá. É, não descartamos a possibilidade de serem extraterrestres. O cara falando abertamente. Aí tem também o próprio chefe do Pentágono. Foi perguntado se descartava a chance de ser um extraterrestre. Ele, não, não, não descartamos. Então, os caras estão falando abertamente, né? O que vem chamando a atenção do público e desviando o foco, né? Uma grande distração. Então, veja, ó. Com tantas coisas estranhas acontecendo, é hora de estocar alimentos de emergência. Por quê? Olha só os Estados Unidos. Balões espiões. Espaço aéreo fechado no norte do Michigan. Já voltou, mas fechou. Uma enorme nuvem química sobre Ohio. Pessoal de Ohio, hein? E nos últimos meses... Agora, presta atenção, gente, no que está acontecendo. 96 fábricas de processamento de alimentos foram danificadas ou destruídas. A maioria pegou fogo. Do nada. Fábricas de alimento. Eles estão perguntando, é hora de começar a estocar alimento? Quando as coisas piorarem, por enquanto... Por quanto tempo os supermercados estocarão alimentos? Algumas pessoas não estão esperando descobrir. Eles estão se preparando para qualquer coisa que possa acontecer. Especialmente a escassez de alimento. Estocando alimentos de emergência duradouros, né? Com o estoque de comida de emergência, você estará pronto para... Pronto quando todo mundo estiver em pânico e correndo para o supermercado. Então, veja. Já está acontecendo algo nesse sentido, né? Você sabe que é uma tradição até de muitos americanos o que? Eles estocarem alimentos para... E outras coisas, né? Que são chamados pre-pairs. Por um tempo virou até piada, tudo. Só que existem documentários, o negócio, o movimento ganhou. Ou seja, são as pessoas que estão preparadas para todo e qualquer cenário apocalíptico, né? Então, uma escassez de alimento, ela já vem sendo anunciada há um bom tempo por muitos políticos falando, olha, tome cuidado, tal, estamos trabalhando para isso. E aí aconteceu essas fábricas americanas lá queimando, sendo destruídas do nada. Então, tem muita pessoa já se preparando, entendendo, ó, tem coisa grande chegando. Vamos nos preparar, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos da América, tá certo, gente? Então, esse problema aqui é um grande desastre que aconteceu em Ohio, um dos piores da história americana e que não está tendo o foco necessário para salvar vidas. Mas, aquela nuvem química se espalhou, está se espalhando a 70 milhas da região, já está contaminando ali, né, pegando os carros, como você viu. E, ó, bom, eu sei que os vídeos aqui do canal Questiones chegam longe. Tem muita gente dos Estados Unidos da América que me assiste, brasileiros aí, amigos e irmãos. Talvez você esteja em Ohio ou perto da região, deixa um comentário aqui, tá bom? Então, explique a situação, como é que está, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, que é muito importante, tá certo, gente? Então, deixa um comentário aí, tá? Bom, agora para a gente finalizar esse vídeo aqui, como prometido, então, antes de encerrar, gente, eu quero te apresentar aqui uma oportunidade única de renda, para você fazer dentro da sua casa ou de onde você quiser. Bom, eu tenho um amigo, pessoal, que ele trabalha através da internet há mais de 5 anos. E este meu amigo atua em 7 negócios altamente lucrativos no mundo digital, através da internet. Ele realmente descobriu uma forma de você fazer renda pela internet, de forma 100% íntegra. E fica tranquilo, não tem nada a ver com aquelas opções binárias, pirâmide financeira, ou robozinho de aposta, nada disso. O que eu estou falando é de você realmente construir um negócio, pessoal, ter o seu trabalho. Então, ele vai te ensinar isso, vai ensinar a pescar. Como é o caso, ó, aqui do nosso amigo, o William, que ele fez R$ 1.638,00, tá certo? Nas primeiras, ó, primeiras semanas, tá certo? Tem o William, eu também tenho outro caso aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês, ó. Você vai conseguir ver, ó, deixa eu tentar colocar o dedo aqui, ó, aqui do verdinho, tá vendo? R$ 742,00, que é a Flávia. E, por último, eu tenho aqui o Guilherme, ó. O Guilherme, aqui, ó, embaixo, R$ 826,00 em 7 dias, em uma semana. Ensinado o quê? A pescar, gente. Então, é isso, né? Ensinar a pescar é a melhor coisa que existe. E o mundo hoje é digital. Então, se você também quer aprender sobre quais são esses negócios, 7 negócios altamente lucrativos, que te possibilita ter outras fontes de renda toda semana, clica no link que está na descrição, chama o Tiago Gomes, que ele vai participar de uma mentoria 100% ao vivo, online e gratuita, para te ensinar tudo sobre como construir essa renda de verdade no mundo digital. Então, vou deixar o link no YouTube na descrição, no Facebook, vai estar no comentário, vai no comentário e você vai ver o link aí. Fechou, gente? Então, ó, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.